Música Meu coração Pulsar teu nome Meus pensamentos Chamam por ti Tu és a razão Da minha adoração Tu és o motivo Da minha salvação Tu és a razão Da minha vida O motivo De toda alegria Em todo o tempo Louvarei Adorarei A ti meu rei Meus sentimentos Foram sarados E o meu amor Foi restaurado Jesus, estou apaixonado Estou apaixonado por ti Tu és a razão Tu és a razão Da minha vida O motivo O motivo De toda alegria Em todo o tempo Louvarei Adorarei A ti meu rei A ti meu rei A ti meu rei Traz de glória De glória Meu coração Traz a memória Quando a ti me entreguei Pra sempre Pra sempre Teu serei Tu és a razão Da minha vida De glória Toda a minha vida O motivo De toda alegria Toda a minha vida O motivo De toda alegria A ti meu rei A ti meu rei A ti meu rei A ti meu rei Tu és a razão da minha vida O motivo de toda alegria Em todo tempo louvarei Adorarei a ti, meu rei 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 Cante isso comigo, Tu és, Senhor A razão, Tu és Tu és a razão da minha vida O motivo de toda alegria Em todo tempo louvarei Adorarei A ti, meu rei Mais uma vez, Tu és a razão Feche os seus olhos, diga a Ele Tu és a razão Oh, Tu és o motivo, Senhor O motivo de toda alegria Em todo tempo louvarei Adorarei A ti, meu rei Somente as mulheres Somente as mulheres Digam essa noite Tu és a razão Cante, irmãs Tu és a razão da minha vida O motivo de toda alegria O motivo de toda alegria Em todo tempo louvarei Adorarei 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 A ti, meu rei A ti, meu rei Agora o coral, o coral está lá em cima Cante isso, coral, Tu és a razão Tu és a razão da minha vida Tu és a razão da minha vida O motivo de toda alegria Em todo tempo louvarei Adorarei A ti, meu rei A ti, meu rei Todos nós vamos declarar mais uma vez Tu és a razão, Jesus Tu és a razão da minha vida O motivo de toda alegria O motivo de toda alegria A ti, meu rei Mais igreja, adore, tu és a razão Tu és a razão da minha vida O motivo de toda alegria Em todo o tempo louvarei Adorarei a ti, meu rei A ti, meu rei Diga a ele, a ti, meu rei A ti, meu rei Nós consagramos a ti A ti, meu rei Esse CD, Senhor Oh, Senhor, nós consagramos tudo o que foi feito Tudo o que está sendo feito nessa noite Pai, nós só queremos tocar o teu coração, Senhor Nós só queremos, Senhor Ser um canal de bênção, Pai, pra tantas vidas Recebe, meu rei O meu louvor Oh, a minha gratidão Oh, a ti, meu rei Oh, a ti, meu rei Oh, a ti, meu rei O meu rei